Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, Brasileirão 2023 Série B, tivemos o confronto entre o Mirassol e o Ceará, que decepção cara, olha, cara o Ceará está me fazendo ter cometido o maior erro de avaliação, eu não sou muito bom fazendo avaliação, não sou um grande analista, dou os meus pitacos aqui, cara, mas eu nunca errei, eu não me lembro de ter errado tanto com o time como o do Ceará, fiz um erro de avaliação do elenco, porra bicho, olha, tem nem muito o que falar, eu fiz um erro monstruoso, cara, e infelizmente, a gente está aí já quase na metade do campeonato, cara, vai ter que acontecer coisas extraordinárias para o Ceará conseguir chegar a Série A, é de, sim, a gente faz as nossas análises, nossas previsões e quando você erra, você fica chateado, mas o problema é que você erra muito, né, cara, que é o meu caso, eu errei muito, errei muito, bom, ainda dá, o Ceará não perdeu, o Ceará empatou com o Mirassol, Mirassol 1, Ceará 1, o resultado para o Ceará, porra, o resultado para o Ceará foi fantástico, o resultado do Mirassol foi horroroso, foi justo o empate, óbvio que não, lógico que o empate não foi justo, lógico que não foi justo, mas futebol acontece isso, e a gente vai falar sobre Mirassol 1, Ceará 1, rapidamente sobre o jogo, sobre a classificação, e não tem muito o que falar, não tem muito o que falar, essa é a verdade, é, tem algumas considerações, mas a gente vai falar isso aqui, espero fechar esse vídeo aqui em 10 minutos, porque não tem muito o que falar, então deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor do Mirassol, meu amigo torcedor do Vozão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros, do canal Zé com uma galinha aqui embaixo de azul, e agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar, beleza? E aqui eu vou dizer três coisas aí, rápidas, para você, meu amigo, que acompanha aqui o canal. Primeiro, esse link que está aqui na descrição desse vídeo, esse vídeo na primeira linha, é um link no WhatsApp, é o WhatsApp do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, filmes, minisséries, tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Segundo, tem promoção dia dos pais, promoção dia dos pais no Zone Play, clica no link aqui, ou se você faz parte de qualquer grupo do canal Redenha com uma galinha no WhatsApp, vai no seu grupo, que tem Zone Play, clica lá e pergunta qual é a promoção do dia dos pais. Eles já me falaram qual é, eu não vou falar aqui, mas te garanto que tu vai gostar bastante. Clica e pergunta qual é a promoção. E terceiro, parceiro, não deixe de se inscrever no canal, você acompanha aqui o canal, não deixe de se inscrever, porque isso faz o canal crescer. Mais da metade da galera que assiste não é inscrito. Se todos fossem inscritos, eu já tinha passado de 50 mil. Beleza? Então, vamos lá, cara. Vamos aqui para a classificação. Como é que ficou a classificação nesse momento? O Mirassol termina essa rodada, 17ª, na 6ª colocação com 27 pontos. Está ali a 4 pontos do Vitória, que é o quarto colocado. O Mirassol nos últimos 5 jogos só ganhou um. Está num momento aí de estabilidade, 2 derrotas e 2 empates. O Mirassol briga pelo acesso, assim, o Mirassol briga pelo acesso. Está ali com 27 pontos, está ali a 4 do Vitória. O Ceará está na 10ª colocação, no meio da tabela, com 25 pontos. Nos últimos 5 jogos também só ganhou um. Perdeu um e empatou 3. O Ceará dá para chegar à Série A? Bom, o Ceará está a 6 pontos do Vitória. 6 pontos, faltando aí, é ainda... 21 rodadas, dá. Lógico que dá para o Ceará alcançar os 4 primeiros, na pontuação. Cara, no futebol, porra, não dá não, bicho. No futebol não dá não. Não sei se a torcida do Ceará vai ficar chateada, mas algum torcedor do Ceará achou, nesse jogo, que o Ceará merecia ter empatado o jogo? Lógico, fez um gol lá, teve gol de pênalti lá, uns dizem que foi pênalti, não foi pênalti, ali o lance... Deu pênalti, bateu, fez. Depois do Mirasol foi lá e empatou. Você viu a quantidade de chances que o Mirasol teve? A quantidade de defesas que o goleiro do Ceará fez? Cara, o Ceará não perdeu hoje... Quando o nego diz que não existe sorte no futebol, lógico que existe sorte. Lógico que tem competência, incompetência, tem um monte de coisa. Mas tem a sorte. Contou com um goleiro que fez grandes defesas. Taticamente, o time do Ceará vai acabar se arrumando, porque o Guto tem o estilo dele. Então, quando você começa o seu time de trás para frente, você arma o seu sistema defensivo e foda-se lá à frente. Primeiro, eu não quero tomar gol, se der, eu faço. Você acaba criando uma formatação tática menos difícil. Porque é mais fácil você... Eu sempre falei e sempre vou falar. É mais fácil você armar um time para se defender do que um time para atacar. Para você armar para atacar é mais difícil. Você tem que trabalhar mais, mais encaixe, tem a qualidade do jogador. Para se defender, você consegue se defender em bloco, baixando as linhas, dando chutes para tudo quanto é lado. Então, se defender é mais fácil que atacar. Então, quando você arma um esquema para se defender mais, o cara fala, olha lá, o time tem um esquema. Mas o esquema dele é só para se defender. Não estou falando que é o caso só do Guto. Estou falando num caso geral. Mas você olha os dois times e... Oi, assim... Eu sou um grande conhecedor do time do Mirasol. Não, não sou. Vou ser bem sincero, não sou. Mas você olhando hoje o Mirasol jogar, você tem certeza que a qualidade técnica dos jogadores do Mirasol, a impressão que dá é que é maior do que a do Ceará. Eu fiquei com a sensação, olhando os dois jogar, que a qualidade técnica do Mirasol é maior do que a do Ceará. Pode ter sido só esse jogo? Pode. Mas hoje o que transpareceu foi isso. Tinha dois... Agora eu não me lembro o nome dos dois jogos do jeito. Mas o meio campo do Mirasol é melhor do que o meio campo do Ceará, pô. Você vê uma estratégia do Mirasol ofensiva, indo para cima. O Mirasol está amargando esse empate. O Mirasol está amargando esse empate. Então, cara, o jogo foi do Mirasol. Era para o Mirasol ter vencido, eu não vou me checar muito. Era para o Mirasol ter vencido, o Mirasol jogou mais. Se você pegar os números, o Ceará deu um ou dois chutes em direção ao gol. Teve o pênalti aí no conto. Tirando o pênalti, acho que teve mais um chute em direção realmente ao gol. Que foi um chute de fora da área, acho que no primeiro tempo, se eu não estiver enganado. O Mirasol foi um jogão. Não, não foi um jogão, tá? Não foi um jogão, tá? De você, porra, valeu o ingresso. Não, não foi um jogão. Mas dentro do que não foi um jogão, o menos ruim foi o Mirasol. Porque alguém acha que com esse futebol, com esse jogo, o Ceará vai conseguir alguma coisa? Acho muito difícil. É uma pena. Porque, para mim, os favoritos eram Esporte, Ceará, um time paulista. Porque eu falei Esporte, Ceará, um time paulista e até do Goianiense. Bom, o time paulista e o Esporte estão ali brigando. O time paulista, não tem um time paulista entre os quatro primeiros, mas está ali. Novo Horizontino, o Mirasol, tem o Guarani encostando. Hoje, não tem nenhum paulista subindo. Tem o Vila Nova, né? Tem o Criciúma. Esporte e Vitória. Tem dois times do Nordeste. Mas eu achei que no lugar do Vitória, eu achava que era o Ceará. O Ceará está me decepcionando como o Atlético Goianiense está me decepcionando. Só que o Atlético Goianiense está na nona colocação, nos últimos cinco jogos, o Atlético Goianiense não perdeu. Ganhou dois e empatou três. Ou seja, o Atlético Goianiense está subindo de produção. O Ceará está naquela mesmice. E o Mirasol? O Mirasol está lá, cara. Está no momento de instabilidade, mas está lá. Quem é melhor hoje? O Mirasol ou o Ceará? Mirasol, pô. Mirasol. Então, cara, o jogo foi um a um. Mas, na minha opinião, o Mirasol merecia vencer. O goleiro do Ceará foi o destaque. O goleiro do Ceará foi o destaque. Então, cara, não tem muito o que falar. Não vou ficar em cima do Moro. O placar foi injusto, mas por falta de competência do Mirasol. E competência do goleiro do Ceará, o placar ficou um a um. Mas, você olhando o jogo, pô, irmão. Fica difícil você imaginar, você olhar. Desses dois, quem é que tem mais chance de subir? Hoje, o Mirasol. O Ceará é uma grande decepção. Uma grande decepção. Sabe, tem alguns jogadores ali do Ceará que, sinceramente, irmão, eu falei que o elenco do Ceará era um elenco bem regular nos seis setores. Não está me parecendo. Parece um elenco completamente desnivelado. Cara, complicado o que está acontecendo no Ceará. O torcedor do Ceará acredita ainda no Guto, vai acreditar até o final. Ainda dá, dá para o time encaixar, dá para o time melhorar. Dá para o Guto tentar armar ali um esquema para conseguir o acesso. Mas o que se esperava era o Ceará impondo o seu ritmo em qualquer lugar na Série B. O que se esperava do Ceará na Série B era isso, se impondo em qualquer campo. Não é isso que acontece. Só para você ter ideia, o Ceará teve 34% de posse de bola. O Ceará errou muitos passos. De cada dez passos, o Ceará errava três. Chute, total de cinco. Direção ao gol, deu um. Porra, irmão. Difícil, né? Então, cara, o placar foi injusto. O Mirasol merecia vencer. Essa é minha análise, rápido, sem blá, blá, blá. Então, o resultado para o Vozão foi espetacular. O empate fora de casa para o Ceará foi espetacular diante do que aconteceu no jogo. Foi justo? Não. Mas o resultado foi espetacular para o Ceará. Por tudo que a gente já falou aqui. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.